O fenomenal, hoje o melhor do Brasil, em raça de animal, o cavalo, o pignete, adão do rei de morar Alô seu benedito, agora o síndio Abraço aí pra toda a laqueirama que dá presente, viu? E o cavalo da carne e da bandeirão A laqueirama já tá chegando ali com os cavalos Estamos agora no Parque Vaqueiro Loco Daqui a pouco se derá início aí, mais uma pega de boi Mostrar aqui os bastidores da gravação Como é que tudo acontece por trás da pega de boi no mato Pessoal descendo o cavalinho ali, já desceu Estrutura bonita aí do caminhão dos caras Esse é o Parque Vaqueiro Loco Aqui a boca o bichão grande desse boi Bastidores da gravação Cavalinho aí na sombra Só esperando a hora de correr boi Vaqueirama já tá ali do outro lado O bicho tá zelado, hein? Olha lá na sombra, vamos se inscrevendo, vamos soltando o boi Galera do curral já se prepara aí que vamos já encher o breque, viu? Galera do curral já pode se preparando que vamos encher o breque Mas daqui a pouco daria esse boi É a sua criação Lá em Pedro do Rosário Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau